Vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar Na onda, na praia, na água, pelada Na onda, na praia, na água, pelada Vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Quando desce o mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar Na onda, na praia, na água pelada Na onda, na praia, na água pelada Vou deslizando esse tubo de prazer Estou usando o oceano com você Debaixo d'água, debaixo d'água De nave quente, água corrente Me leva sempre até a beira de você Vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar Vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar Se molhar de amor Cabelos de conchas Todo o meu sentimento Meu paraíso pra te dar Essas gotas vão mergulhar em você Vamos dar Vamos dar Pela luz do mundo Luz do mundo Essas gotas vão mergulhar em você Vamos dar Vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar Vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar Na onda Na praia Na água Pelada Na onda Na praia Na água Pelada Vou deslizando Nesse tubo de prazer estou gozando O oceano com você Debaixo d'água Debaixo d'água Nela de quente Água corrente Me leva sempre Até a beira de você Essas gotas vão mergulhar em você Vamos dar Pela luz do mundo Luz do mundo Essas gotas vão mergulhar em você Vamos nadar Vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar Vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar, vem comigo, meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar O dono desse mar Se você pode entrar O dono desse bar Chega aqui, chega chegando Sejam bem-vindos ao DJ RUM A gente tá começando uma edição hoje Peraí, peraí, vamos desde o começo certinho Você que tá aí em casa assistindo, seja bem-vindo ao DJ RUM Hoje em especial aqui no Trip Bar Quem tá tocando aqui é o Juliano Rato Juliano Seja bem-vindo ao DJ RUM Pela primeira vez a gente tá fazendo um som Nas unidades, uma coisa que a gente nunca teve no DJ RUM E hoje com o convite do Edu Pra quem não conhece, o Edu tá ali conversando, já chega aqui Hoje a gente tá no Trip Bar, no Jardim do Trip Bar É tipo um jardim secreto que tem na cidade E tá muito legal, muito diferente Patrocínio da Sol Então chega aí, tá rolando A galera já tá começando a chegar Já tem os figurantes participando aqui atrás Mais uma turminha pro lado Ratão, conta pra gente aí um pouquinho Cara, da tua carreira Você vai tocar que tipo de linha Quanto tempo você tá na estrada Pra gente é diferente Porque geralmente a gente tá acostumado com o DJ Prefiro não falar Quanto tempo de estrada Porque eu vou me chamar de gênio Cara, mas tamo aí na correria Só de Trip são sete anos, né Edu E cara, vamos fazer um pouquinho de tudo aí pra galera Surf Music, Rock'n'Roll Um reguezinho Vamos tocar horror aí DJ Ron DJ Ron também é cultura Hoje sonoridade diferente Daqui a pouco tem, mosca Galera, obrigado a você que tá assistindo Tá gostando, vai compartilhando DJron.tv barra YouTube Ratão Valeu, irmão Não é nossa culpa Nascendo já com uma pensão Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí E onde é que está? Cadê sua fração? É quando esperar E cadê as bolas Que nós damos sem perceber Aquele abençoado Poderia ter sido você? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Com tanta riqueza por aí E onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar A breve ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar A breve ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Posso vigiar teu carro De pedir trocados E graça seus sapatos Posso vigiar teu carro De pedir trocados E graça seus sapatos Não é nossa culpa Nascemos já com uma bênção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar A breve ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar A breve ajoelhar Esperando a ajuda Do time de Deus Yo! 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 Yo Não é casa moldada, a gente se suba fácil A natureza da gente não tem de se medir O nascimento de uma alma é coisa demorada E nem que sempre eu fiz E não é casa moldada, a gente se suba fácil A natureza da gente não tem de se medir No balcão do botequim, na plaza da parada Não se fala da vida, não acontece nada No balcão do botequim, na plaza da parada Não se fala da vida, não acontece nada Se não faltasse trabalho no meio do barulho O dia sobe, sobra muito Papo de surdo e budo, papo de surdo e budo Papo de surdo e budo, surdo e budo, surdo e budo Ela passe de onda, paisagem fluminense Parece dia de festa, todo mundo presente Se soubesse uma farinha, um samba antigo Onde reina calma e todo mundo é amigo O calor é sólido Um pedaço eu sinto como um bafo é Um pedaço eu sinto como um bafo é E a cachaça queima forte, vibrande forte A cachaça queima forte, vibrande forte Estaria maluco se não estivesse junto Estaria maluco se não estivesse junto Se não estivesse junto Se não estivesse junto Se não estivesse junto Nascimento de um homem é coisa demorada Não é partido, já existem que se improvise Indo na cacha, moldado, a gente suba fácil A natureza da gente não tem que ser mais No balcão do botequim, na plaza da parada Não se fala da vida, não acontece nada No balcão do botequim, na plaza da parada Não se fala da vida, não acontece nada Se não faltasse trabalho no meio do barulho O dia sobe, sobra muito Papo de surdo e budo Papo de surdo e budo Papo de surdo e budo Surdo e budo, surdo e budo Ela passa de onda, paisagem com imenso Parece dia de festa, todo mundo presente Se soubesse uma aparência, um samba antigo Onde reina calma e todo mundo é abrigo O calor é sólido Um pedaço eu sinto como um bafo é Um pedaço eu sinto como um bafo é E a cachaça queimba forte, vibrande forte A cachaça queimba forte, vibrande forte Estaria maluco se não estivesse junto Estaria maluco se não estivesse junto Se não estivesse junto Se não estivesse junto Se não estivesse junto Wapapapapaparanyo Wapapapaparanyo Guapa-papa-paranho 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 Louvo só pra brigar do teu lado Mas vivo com ou sem você Mas vivo com ou sem Mas vivo com ou sem você Mas vivo com ou sem Saber Se vou sobreviver Sou pequeno por coisas pequenas Filho de louco só pra ficar do teu lado Eu beijo a flor Pra ficar de bem contigo Eu busquei esse cara Nos oceirais da África Oh, África Saí por baixo do céu Que é só pra te lembrar Sou pequeno por coisas pequenas Brincar de louco só pra ficar do teu lado Mas vivo com ou sem você Mas vivo com ou sem Mas vivo com ou sem você Mas vivo com ou sem Saber Se vou sobreviver Valeu Isso aí, tô começando a beber já Cês não podem, cara Cês não tão bebendo, não pode Música 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 O que quis é, sabia só assim, podia ser feliz Eu quero ser feliz, que nunca é ser feliz Então é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom pra comer Em algum lugar pra se morar É satisfeito, então eu faço a perda pros irmãos Consciente pé no chão Daqui nada se leva de coração Eu faço a presa Existe sempre um outro gênero se poder chegar Existe sempre um outro gênero se poder chegar Existe sempre sangue bom Sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara Então quando eu chegar em algum lugar Ver a garota sorrir A galera pular A multidão a me chamar Aqui o menino está Diz que ele é bom, que ele mostra o som Que ele mandou se ligou, se ele já namorou Os manantes de trás, pode ensinar você Diz que ele é bom, que ele mostra o som Que ele mandou se ligou, se ele já namorou Os manantes de trás Tenho trocado pra um pivete no farol Olhei pro lado, tava o pai e pensei Velho filha da burra, explorador, vai mais saber, sei lá Cada um tem sua história, tô aqui pra aprender Não pra julgar, que pode me julgar Pelo menos desde cedo um pivete vai aprender a se virar Graças a Deus eu não tive um pai assim Meu pai é um grande homem, me ensinou com um cem homem também Longe do velho passei fome, isso é passado, amém Mas eu tive que sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um sangue bom Sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara Então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir, a galera pular A multidão vai me chamar, aquele destaque Diz que ele é bom, que ele mostra o som que ele mandou se ligou Se ele já demorou, zona de trás Pode assinar você Diz que ele é bom, que ele mostra o som que ele mandou se ligou Se ele já demorou, zona de trás E ele já demorou, zona de trás A pulara sorrir, zona de trás E ele já demorou, zona de trás Salve pro Caetano, hein? Tá online o rapazinho ali, grelhando, né? Ah, moleque. Nois. O homem amarelo do samba do morro, no hip-hop do Santa Mata Agarrar o louro na descida da ladeira, amalando da baixada em terra estrangeira O homem amarelo do samba do morro, no hip-hop do Santa Mata Agarrar o louro na descida da ladeira, amalando da baixada em terra estrangeira A salsa cubana do negro oriental, já é ouvida na central Que pega o buzum que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas A salsa cubana do negro oriental, já é ouvida na central Que pega o buzum que fala outra língua, encontra subúrbios e esquinas É o comando, comando, comando e mesa de vidro Que inumera, inumera, inumera o bandido Eu e a minha tribo, nossa tribo Só misturando pra ver no que vai dar 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 Rua linha amarela no samba do morro No hip-hop do Santa Mata Agarraram o louro na descida da ladeira Amalando da baixada em terra estrangeira O homem amarelo no samba do morro No hip-hop do Santa Mata Agarraram o louro na descida da ladeira Amalando da baixada em terra estrangeira A salsa cubana do negro oriental Já é ouvida na central Que pega o punzão, que fala outra língua Encontra subúrbios e esquinas A salsa cubana do negro oriental Já é ouvida na central Que pega o punzão, que fala outra língua Encontra subúrbios e esquinas É o comando, comando, comando em mesa de vida Inumena, inumena, inumena o bandido Eu e a minha tribo Minha tribo Só misturando, babendo, o que vai dar Só misturando pra ver no que vai dar Só misturando pra ver no que vai dar Só misturando pra ver no que vai dar Ah, ah, ah Vamos lá Tomar uma salzinha então, né? Cresça Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Algum sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas fazem manjar Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Algum sentido pra viver E cantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas fazem manjar Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas fazem manjar Flores brancas fazem manjar Flores brancas 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 Amém. 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 Daqui a pouco o Leandro Mosca na área. Tá falando bem, né? Dá um oizinho lá. Dá um oizinho lá pra galera na internet lá. Shotspot na área. Nós Douglas. Música Ó Deus, perdoo e chame os olhos d'água Pedindo pra chuva cair, caí sem parar Ó Deus, será que você E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Oh Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh meu Deus, se eu não receio direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração Meu Deus, perdoe, enchei meus olhos d'água Acontece galera, esqueci a letra Sem problemas Daqui a pouco Leandro Mosca Pra vocês, DJ Room Chegou a porta fechada e a luz apagada Do rumo que eu tenho, numa noite ou na estrada Cair na linha da língua, no jogo de todo dia É do trocar de se trocar, vai se trocar de amor um dia Mas pra quem já viveu sem dentes pra comer Saiu do buraco e conseguiu entender Que a saída é ser feliz Vamos esperar Que nessa vida de aprendiz é paz Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa, porque o tempo já me avisou Deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa, porque o tempo já me avisou Chegou a porta fechada e a luz apagada Do rumo que eu tenho, numa nova estrada Cair na ginga da língua, no jogo de todo dia É do trocar de se trocar, vai se trocar de amor um dia Mas pra quem já viveu sem dentes pra comer Saiu do buraco e conseguiu entender Que a saída é ser feliz Que a saída é ser feliz Vamos esperar Que essa vida de aprendiz é paz Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa, porque o tempo já me avisou Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa, porque o tempo já me avisou Sabe, estudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar, acredita que a vida é boa Sabe, estudo o que acontece ao redor do meu mundo Espero que a memória não me fale mais Você chegou, me fez pensar, acredita que a vida é boa Deixa, deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa, porque o tempo já me avisou Deixa, deixa que eu vou Vou na marola, vou na fé Vou nessa, porque o tempo já me avisou Vou nessa, porque o tempo já me avisou Fazer minha saideira aí Valeu Fazer minha saideira aí Smele-me de um signo Oh, yeah Dancing Fucking riguette For five dollars Evermore It gets a real So tiny And all of my I got a microwave Can't be CR I got the fuse In the trunk of My car Oh, yeah With you On the new On the low And I found It's what you Keep my soul On the ground Oh, the fuck Around my dog You know that I can't see I still feel In my heart Cause in my mind Music from Jamaica On the low And I found Oh, Lord And the reason But my soul Is in the sun It's you It's the case You know that I should Is this Belly sign Is the pressure Every reason That I Oh, oh, oh Oh, oh, oh How rad Things I do Think from you Every day in love Just a little bit more So baby, if you want to love So baby, if you want to enhance I saw red I saw red Valeu, Zangio I saw red One more secret, girl, but I can't stand there Girls don't go crazy Girls don't go crazy Girls don't go crazy When they're here, you know Oh, it won't matter time If you make me feel like Yeah, it's fine Valeu, 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 galera Valeu, valeu, DJ Room, Fabião Ao vivo é mais gostoso, como diria um amigo Galera, você que está assistindo em casa, esse foi Juliano Rato Uma experiência diferente hoje, né Ratão? Direto do Trip Garden Hoje está começando, o Trip abre de vez em quando esse jardim aqui atrás Ele realmente é secreto, não é toda noite que está abrindo E hoje a coisa está um pouco diferente, a gente inovou, está trazendo uma sonoridade diferente Geralmente quem nos assiste gosta de música eletrônica E hoje a gente vai ter um pouquinho de coisa eletrônica Que vai ser mais ligado para o nosso amigo Mosca Mosca está aqui do lado Mosquinha, chega aí, seja bem-vindo ao DJ Rum Valeu, 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 obrigado pelo convite, é uma imensa satisfação Primeira vez a gente nunca esquece, dá um pouquinho de nervoso Mas vamos botar uma sonzeira para vocês aí Você vê que a coisa aqui é descontraída, pós de tudo, pós de palavrão Você está assistindo, quer chegar aqui, Trip Bar na Matheus Leme Jardimzinho aberto até as 10, depois rola uma quinta surf clássica Aqui do Trip Bar Galera, nós vamos só montar o som rapidinho E já estamos de volta